Foi realizada a operação em conjunto da Polícia Civil com a Polícia Militar aqui na cidade de Peçanha, visando combater o tráfico de drogas e demais crimes relacionados. A operação foi bastante exitosa, com o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão, com cerca de quase 50 policiais envolvidos. A Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, faz um balanço dessa operação muito exitosa. Nós conseguimos retirar do cedo a sociedade quatro cidadãos e fratores, apreensão de dois menores, três armas de fogo, aproximadamente 100 munições de diversos calibres, além de drogas que foram apreendidas. Nós contamos com o apoio do Canil, que foi um importante instrumento na apreensão desse material, e o helicóptero do Papaia de Governador Valadares.